Atenção, partida para o primeiro palio do programa, saem agrupadinhas as competidoras, Poderosa Tepi lá e Song Blues, Song Blues foi para a dianteira, Poderosa Tepi corre no segundo lugar, Hillmaster terceiro, último da vitória em quarto, último hétero, cruzaram num trem ligeiro aí para a inturmação, vão para os 1300 metros sinais e continuam na ponta Song Blues, tem 2 e 3, Poderosa Tepi, segundo, deriva da vitória, terceiro, Hillmaster em quarto é tringuido, num trem moderado, a Adelândia dá um pouco mais de sossego para a sua montaria, tem 3 e 4 corpos para a segunda, Poderosa Tepi, livre da vitória e Hillmaster vão brigando pelo terceiro, Hillmaster não briga mais pelo terceiro, vai brigar pelo segundo, mas Poderosa Tepi, ele fechou a Porto Inhala, ela sobrou para quarto, na última colocação, mais perto o hétero, vão descendo a primeira parte da grande curva e a ponta é sempre com Song Blues, 4, 5 e 6 corpos, Poderosa Tepi em segundo, Hillmaster e Diva da vitória vão se pegando outra vez pelo terceiro, no vaco das duas em último hétero, com Porto, uma última curva e já entram pela reina final e a ponta é sempre da número 5, Song Blues, Song Blues é a ponteira, Diva da vitória por fora, Hillmaster por dentro, brigam com Poderosa Tepi, cruzar os 400, Song Blues na ponta, Diva da vitória começa a remeter pelo lado de fora, ela começa a arrancar mais a berna, cruzar os 250, continua arranco pela favorita, Diva da vitória, o jogo olhou para trás, emparelou e dominou, dominou, foi para a ponta, o cerca interna não fez correr, só corrige a linha, enquanto isso é uma briga pelo segundo, Poderosa Tepi tomou a dupla, vão para o painel, Diva da vitória, alô gringo, Buchala amanhã ganhou o almoço, na ponta está o 2, Diva da vitória, cruza a faixa final, depois Poderosa Tepi, Hillmaster, Song Blues, último hétero, foi esse o desfecho do primeiro par e o corrido em Cidade Jardim. Vitória do 2, 1 e 30 e exata 2 e 4.